Acesse no Youtube, MB Divulgações, o Moral da Bahia Cansado de abrir botão de roupa e descer, clé de calça jeans ator Chego a hora que cansa, que eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia todo dia com qualquer pessoa É tanta fala massa e nenhuma pra me acalmar E do que adianta eu passar o rodo, se esse rodo a noite não enxuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar mais sem limite É mais uma, é mais uma da fábrica de sentimentos E do que adianta eu passar o rodo, se esse rodo a noite não enxuga meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que fica Eu quero amar mais sem limite Nesse mundo de trança que fique Alô Soneca, Paredão, Baracione, Paredão, Carreta, Pitbull, Carreta, Jimmy Soguiá, Alô Maciel, Paredão Transformes, Alô Regé, Carreta, Regé, Paredão Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar, vai ver, já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois de perileta Vermelho sangue ou de touca, você de jaqueta Passando a cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque 10, na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida aclarada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Isso é toque 10 na máxima Sucesso, Malu, batidão, Sumon Medes Todo mundo falou Que o nosso amor Era praz meu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Esse é meu seu toque 10 É tocando o seu coração Que é o Mix Estúdio É a fábrica Alô, rei, Magmaranjo, meu irmão Vamos abraçar pra turma do Reinação Escutando a pressão mundial Tamo junto, meu irmão Isso é toque 10 na máxima Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra seu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Chá mais uma na fábrica Chá mais uma na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um brilhante O outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas E põe na balança E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga o outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Para ir pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Alô Ana Cachela Sucesso Busca linda Segura as psicose e a cachaça A pressão tá pesada Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Pra tomar cachaça, beijar na boca E arrastar um chimirinho no chão, papai Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô beijando sem querer ser amar Eu tô beijando sem querer shield Ou tá bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô beijando sem querer ser Menschen Eu tô beijando sem querer ser mostrado Eu tô beijando sem querer ser beijando var